Neste dia mundial de luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia, é muito importante lembrar que nós temos o direito a ser quem quisermos ser, a amar quem quisermos, a gostarmos de quem quisermos, mas lembrar também a todos aqueles que usam a violência, o ódio, o bullying para atacar e se dirigirem aos que apenas querem ser livres e amarem quem quiser, que eles são a minoria e que nós combateremos sempre, porque a maioria está do lado da liberdade, do lado de quem quer viver respeitando o outro, do lado de quem quer amar quem quiser.